De volta aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula de hoje. E eu estava falando sobre a questão da tecnologia junto à educação, principalmente voltada na questão sobre a comunicação. A gente entendeu que é necessário sim que haja tecnologia para uso junto à educação como uma ferramenta para auxiliar justamente nós seres humanos a entender um pouco mais, a compreender um pouco mais, a serem educados. E aí eu fui para o lado da inteligência estendida ou a inteligência artificial. Nessa inteligência artificial a gente percebeu que houve fracassos, existem alguns que estão ainda em frequente evolução e que o excesso de informação faz mal tanto para nós quanto para essas inteligências. E aí isso necessita realmente ter uma orientação. Até mesmo a inteligência artificial necessita ter ali junto a eles não somente desenvolvedores, mas uma equipe completa, uma equipe que possa auxiliar justamente nessa questão sobre o melhor uso da informação, saber escolher, ter uma tutoria. Então podemos dizer que até um algoritmo inteligente, uma inteligência artificial, ela necessita ter ali profissionais junto a ela, ela necessita de professores para que ela possa evoluir da melhor forma possível. E aí chegou o momento de a gente ver essas tais tecnologias aqui em diversos pontos, no mundo e até mesmo no Brasil. Então vamos falar sobre os tais polos tecnológicos. Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso slide. Os grandes polos tecnológicos. Desde os anos 70, a economia mundial tem passado por processo de transformação na estrutura produtiva. Os núcleos de alta tecnologia tornaram-se muito importantes para o desenvolvimento regional. Conhecidos como polos tecnológicos, estão ligados às inovações tecnológicas, sendo fundamentadas na interação entre agentes como universidades, instituições financeiras, centros de pesquisas, governos, incubadoras de empresas, que são ambientes que estimulam a criação e protegem o desenvolvimento de novas empresas, entre vários outros. A gente vê, a gente entende que esses polos tecnológicos, eles estão enraizados em diversas áreas, não importa se é o governo ou o privado, ou seja, o Estado ou o meio privado, o capital privado. Todos eles temos ali a questão sobre polos locais, concentrações de tecnologia. Podem ser desenvolvidos pelo setor privado ou por cooperação ou parcerias entre os setores público e privado. O polo tecnológico é uma expressão utilizada para referir-se a um centro de produção de alta tecnologia, baseado em informações da indústria quaternária, que inclui setor da robótica, cibernética, informática, dentre outros. Ou seja, um grande polo tecnológico, ele é uma incubadora de tecnologia. É um local onde várias e diversas novas tecnologias poderão ser criadas. Pode ser visto como o setor quaternário as companhias que investem com a perspectiva de assegurar futuras expansões. A investigação está orientada para redução dos custos, expansão de mercados, produção de ideias inovadoras, novos métodos de produção e manufatura, entre outros. Então, quando a gente vê, ah, um polo tecnológico é só algo relacionado à criação de computadores, tipos tecnológicos, inteligência artificial, internet, não, não é só isso. É muito mais. É um local onde se deve gerar novos conhecimentos, até mesmo para esse tal setor quaternário. Esse setor quaternário, esse setor quaternário, eu poderia dizer algo como, por exemplo, vamos pensar sobre uma empresa como a LG. No meu exemplo, eu vou colocar a LG. A LG, a gente sabe que é uma empresa que está saindo do mundo de smartphones. Ela decidiu começar a sair. E aí, por isso, cada vez vai ser mais difícil vocês encontrarem um celular, um smartphone que seja da LG. Ela está principalmente focada na questão de refrigeração, na questão sobre criação sobre ar-condicionado, na questão sobre criação de telas, como é o caso de TVs, monitores. Ela está focalizando quanto a isso. Ah, então, ela não precisa ter participação em um polo tecnológico, porque monitor já está inventado, todas as evoluções ela pode comprar de outros, TV é a mesma coisa, ela não precisa expandir sobre isso, e outras áreas como fogão, ar-condicionado, ela não precisa pensar sobre isso. Engana-se. Em cada um desses itens que eu falei, eles têm em si a questão de uso de tecnologia. pensar em criação de software. Dentro de um ar-condicionado, tem ali um software embarcado para fazer o controle daquela máquina. Dentro de fogões, dentro de TVs, olha o sistema operacional dentro de TVs. A LG, ela é uma das primeiras, falando de TV, que trouxe ali repositório de jogos dentro dela. Repositório, ou seja, ela tem um espaço de memória para armazenar e fazer conexão pela internet em jogos. Então, isso tudo partiu de onde? Partiu justamente dela fazendo parte do setor quartenário, que são aquelas empresas que estão voltadas ali na implantação dessas novas tecnologias, no estudo dessas novas tecnologias. Ou seja, na evolução de tecnologias. Ela pode não necessariamente estar ali dentro de um grande polo tecnológico, mas ela está ali investindo naquele polo para que com o que saia dali sejam justamente ideias inovadoras que possam auxiliar ela em sua redução própria de custos, na sua própria evolução. É importante salientar que um simples agrupamento de empresas e instituições de pesquisa não se transforma automaticamente em um polo. São necessários vários atributos considerados fundamentais, como, primeiro, predisposição ao intercâmbio entre os agentes envolvidos. Segundo, arranjos institucionais pouco burocratizados e mais ágeis. Ou seja, lá internamente, naquele polo, onde tem diversas empresas diferentes, eles têm que diminuir essa questão sobre a burocracia. A informação deve correr ali internamente. Essa predisposição ao intercâmbio, ou seja, é uma predisposição entre as empresas que estão ali não se virem como inimigas. Ah, ali dentro daquele polo, naquele polo ali, tem algo como a TA-LG e a Samsung no mesmo polo. As duas fazem TV, são concorrentes. Fora dali, são concorrentes. Dentro daquele local, naquele polo tecnológico, elas não se veem como concorrentes. Ali, o conhecimento, o que é gerado ali, fica, flui entre aquele espaço. É claro que flui entre aquele espaço ali, mas, existem as patentes para cada um dos fabricantes. Algo desenvolvido em polos, como esse polo tecnológico, é, por exemplo, as telas de monitores, como a OLED, Gorilla Glass. Esse tipo, esses revestimentos, essas telas desse tipo, essa tecnologia, elas foram criadas lá no Silicon Valley, foram criadas nesses polos e são difundidas em todas as empresas. Ou seja, há um modo de TVs, a OLED, vou focalizar agora num tipo de tela para monitores. A OLED, monitores com a tecnologia OLED, foram criados, a tecnologia OLED, ela foi criada justamente por empresas como a LG, mas acaba sendo difundida para todas as outras, acaba sendo transportada para todas as outras. Terceiro, facilidade para a difusão de cada progresso tecnológico, ou seja, é justamente esse intercâmbio, tem que espalhar realmente ali internamente essa novidade e para que isso leve-se ao resto do mundo. Infraestrutura adequada, também não adianta só ter o desejo de ter esse novo polo criado, mas tem que ter uma infraestrutura ali adequada para abarcar essas empresas, para receber essas empresas. É importante destacar que a industrialização ocorreu ao longo do tempo em intensidades tecnológicas e alcance espacial diferente. Estou focalizando justamente nessas revoluções aqui que eu falei na aula passada, principalmente na questão dos três pontos, as revoluções da informática, porque isso aqui vocês estão vendo até agora na disciplina de história. Eu imagino que vocês estão vendo justamente entrando ali mais ou menos na Guerra Fria, mais ou menos nesse ponto aí que foi o ápice, o grande boom da informática que veio justamente com a internet. Então nós temos a revolução industrial que teve as três grandes revoluções. A primeira, que é ali no século XVIII, que veio justamente com a questão da indústria têxtil, a base energética. Então as indústrias acabaram sendo criadas normalmente a partir do século XVIII. Antes disso a gente via muito que a indústria não era indústria, era produtos manufaturados, ou seja, tinham os artesões que faziam isso. Segundo a revolução, no fim do século XIX, que aí se difundiu essas indústrias, acabaram se espalhando praticamente por toda a Europa e a América, aonde temos principalmente a indústria automobilística. Podemos lembrar até do Henry Ford, criação da linha de montagem. A base energética aqui deixa de ser carvão, ainda tem, é claro, mas passa a ser petróleo. terceira revolução, nós temos ali a terceira revolução chegando principalmente nos últimos tempos ali, Guerra Fria. Países centrais desenvolvidos, a base energética vem de fontes renováveis e alternativas, como até mesmo a energia do tipo nuclear. Tem parte dessa revolução a informática, telecomunicação, robótica, biotecnologia, ou seja, as grandes tecnologias acabam fazendo parte também, tem seu papel aqui. Efeitos do progresso na estrutura produtiva. A industrialização proporcionou transformações nas áreas urbanas, aumento na produção agropecuária, estruturação de uma sociedade com novos modos de vida, consumo e profissões. Avanço nos sistemas de telecomunicações, aqui sem dúvida nenhuma, um dos pontos principais e transportes, desenvolvimento e utilização da informática, equipamentos e programas, desenvolvimento da microeletrônica e da robótica, direto eu falo para vocês da questão do uso da robótica, sensores, surgimento dos tecnopolos e dos teleportos. Vamos ver aqui algum desses tecnopolos, já que eu falei como eles são, bora trazer alguns exemplos para vocês. São áreas de pesquisa e produções tecnológicas exclusivamente avançadas. Nessas áreas se instalam instituições de ensino e empresas especializadas em tecnologia de ponta nas mais diversas novidades do mercado global. Elas são denominadas de polos científicos, polos tecnológicos ou tecnopolos. Podemos encontrá-los em várias regiões do mundo. Alguns exemplos, está aqui o Vale do Silício, nos Estados Unidos, em Boston, ali nos Estados Unidos, Campinas também tem um desses tecnopolos e Bangalore na Índia. A gente tem alguns deles aqui, que são esses polos. Não são os únicos, são só alguns exemplos de tecnopolos. Teleportos. Teleportos ou cibercidades são espaços constituídos por edificações equipadas com modernos sistemas de telecomunicação e de informática que possibilitam grande tráfego, fluidez de informação a custos reduzidos para as empresas. Empresas de diversos ramos ligados à comunicação e informática instalam-se em telepostos, uma vez que eles oferecem conexões conexão com escritórios espalhados no mundo permitindo monitoramento de suas atividades produtivas. Vamos ver alguns deles. Um aqui próximo de nós é, no caso, o teleporto em Recife. São comuns nos países desenvolvidos ou centrais, porém, países como Argentina, Brasil, Venezuela, entre outros, contam com sua em seus territórios. No Brasil, a gente destaca aí, temos vários deles. Uma característica marcante é o desenvolvimento de tecnologia wireless. Esse daqui é o teleporto ali em Recife. A gente tem um outro também, não tão grandioso como Recife ali também no Ceará, onde eu já até falei para vocês de algumas empresas que se estacionaram lá, como a IBM, que está ali em Fortaleza. Vamos ver agora esses polos tecnológicos pelo mundo. Vamos dar uma olhada aqui. É claro, como eu falei, não são todos, mas a gente vai verificar aqui como eles funcionam. Lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos apresentam polos industriais e tecnológicos diversificados em todo o seu território, os quais são organizados em cinturões. Podemos considerar no espaço dos Estados Unidos duas principais regiões, caracterizadas por diferentes processos de industrialização. A Manufarating Belt e o Sun Belt. A gente tem que entender que os Estados Unidos como em sua evolução da sua indústria, eles criam não somente um polo, mas eles criam normalmente várias cidades ali conectadas onde tem ali essa manufatura especificada. Um exemplo disso é a cidade de Detroit. Detroit é sempre lembrada pela questão sobre carros. Lá existem diversas fábricas de empresas automobilísticas ali, ou seja, é praticamente a cidade inteira para produção de carros. Manufacturing Belt ou Cinturão Fabril. Esta região entende-se do oceano atlântico até os grandes lagos no nordeste americano, compreendendo cidades importantes como Nova York e Chicago. O Cinturão Fabril concentra indústrias tradicionais típicas da primeira e da segunda revolução industrial. Então a gente vê que nesse caso aqui é aquelas primeiras fábricas, a gente viu que a primeira revolução industrial era principalmente a têxtil, ela tinha ali a questão têxtil, então nessa parte dos Estados Unidos concentra-se principalmente esse tipo de indústria. Sunbelt, Cinturão do Sol, constitui o polo tecnológico de maior importância geoeconômica do país. Abriga muitas unidades avançadas de produção mundial estendendo-se por uma extensa faixa no sul da Flórida à Califórnia. A gente vê que nesse caso aqui tem aí a sede do Google, a sede mundial do Google, ele tem outras sedes por todo mundo, mas a sede principal do Google, digamos a matriz, ficaria justamente aqui, nessa faixa aqui do Sunbelt. Dentre os fatores que favoreceram o desenvolvimento desse polo tecnológico destacam-se a posição geográfica, porque a gente tem que entender a posição portuária, porque é perto da Flórida, Califórnia, então são partes portuárias e é fácil quanto a isso ao translado, a chegada de material, de matéria-prima. Facilita o acesso à bacia do Pacífico com países importantes para o estreitamento comercial, como é o caso do Japão, Austrália e China, então fica próximo ali, a cidade de Flórida fica próximo justamente ao mar, a bacia do Pacífico, então por esse motivo é de fácil transição da matéria-prima. a existência de várias universidades e institutos de pesquisa fornecem mão de obra de alta qualificação para as empresas e desenvolvem juntamente com elas programas nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. E aí é justamente nessa área que a gente vê grandes universidades, as maiores universidades tecnológicas estão justamente nessa área e é por isso que tem material humano para trabalhar nessas empresas, nesses polos. Que forma praticamente ali o Sunbelt, a gente vê o caso do Silicon Valley ou Vale do Silício, onde a gente entende-se que grandes empresas como a Apple, Microsoft, a Xerox, todas elas acabam vindo ali justamente do Vale do Silício. Silicon Beach, a Praia do Silício, também tem outras grandes empresas, principalmente as empresas startups, as novas grandes startups vindo ali, a Silicon Valley ou Campina do Silício, também é outra grande área com essas novas empresas e o Research Triangle Park. Esse último aqui, o Research Triangle Park, ele inclusive tem em si a questão do uso do Estado, ou seja, tem muita base ali do Exército, Exército, onde nela tem a questão sobre o uso, sobre o estudo, ou seja, pesquisas são gerenciadas pelo governo ali. Isso forma todo esse cinturão aí. Os Estados Unidos possuem empresas multinacionais, transnacionais espalhadas pelo mundo, o que contribui para o aparecimento de polos tecnológicos em outras regiões do planeta. A gente vê aí, são diversas empresas aí, que elas estão praticamente espalhadas por todo o mundo. A gente vê aqui o Coca-Cola, a Google mesmo aqui no país, no nosso Brasil, ela está espalhada, tem sedes tanto aqui no Nordeste, tem sedes lá em São Paulo, tem sede em vários estados aqui, outras empresas como é o caso da Jipe, que é de lá, mas ela já tem espalhada praticamente em toda a Europa. A Intel, que tem sede lá no Silicon Valley, mas, aqui mesmo dentro do Brasil, a que já tem sede dela aqui dentro do Nordeste. A Europa, vamos para a Europa, largar um pouquinho dos Estados Unidos, vamos partir para a Europa e ver um pouco sobre os polos tecnológicos de lá. A Europa tem várias regiões industriais, muitas surgiram durante o século 18 e 19, que é justamente as revoluções, a primeira e a segunda revolução, onde tem ali, a gente vai encontrar muito das empresas, das indústrias têxtil. visto que o processo produtivo industrial teve seu berço nesse continente. Nas últimas décadas, foram estruturadas muitos polos tecnológicos diversificados, em especial, na porção ocidental, constituída por países que integram a União Europeia. A União Europeia, ela veio, que é justamente a união entre esses países da Europa, que neles tem as fronteiras abertas, o uso até de uma mesma moeda, que é o euro. Então, isso facilitou muito a criação de novas indústrias, novas empresas estarem ali se abrindo e nestas empresas que estão ali a se abrir, essas novas empresas ali a serem gerenciadas, acabou fluindo, criando não somente um cinturão, mas fluindo muito de país a país. Então, o país que tinha uma certa tecnologia, uma certa pesquisa, como no caso a Alemanha, ela consegue levar ali, fluir as empresas de uma forma de transitar de um país para outro de uma forma bem mais fácil. É claro que nesses últimos anos, vocês já devem estar acompanhando as notícias e já tivemos alguns países que estão ali a dissolver, a sair da União Europeia. É o caso, o último caso agora, é a Inglaterra que já definiu a saída dela e está saindo aos poucos, está largando, aos poucos toda a União Europeia. Se transformar em um país único mesmo sem ter essa questão do translado. É possível verificar também a presença de polos tecnológicos em alguns países europeus que estão buscando sua inserção no cenário econômico global, especialmente integrando-se ao bloco da União Europeia. a gente vê aqui o caso da sede da IBM também faz parte na Europa, principalmente ali a Inglaterra que é um dos países que eu acabei de dizer que está largando o todo o grupo, o grande bloco da União Europeia, mas faz parte ali da Europa como um todo. os principais polos tecnológicos na Europa a gente vê ali na Alemanha há vários tecnopolos nos estados da Baviera em Munique e de Baden-Hudenberg em Stuttgart. No Reino Unido destaca-se o Parque Científico de Cambridge o Silicon Gleam. Inclusive no Reino Unido a gente vê que esse parque científico fica ali rodeado de universidades de grande importância que é o que justamente alimenta a base da pesquisa. Essas empresas que estão ali elas formaram uma união com essas grandes universidades para ter justamente a gerência sobre essas pesquisas. Na França destacam-se o Sofia Antipolis e o o Paris Axis Sud. Na Itália destacam-se os polos tradicionais de Turim e Milão e de Bari. Nos novos integrantes da União Europeia aparecem importantes tecnopolos como Varsóvia na Polônia e Praga na República Tcheca. É claro que tudo isso meio que abalado nesses últimos tempos com algumas saídas de países a tensão para a saída de alguns países quanto à União Europeia a guerra que está acontecendo agora lá também questão da Rússia porque isso faz com que alguns países que fazem parte desse grande grupo desse bloco fiquem indispostos com a Rússia então existe toda essa tensão aí mas de uma forma de outra a gente sabe que nessas grandes regiões tem essa questão sobre esses polos tecnológicos Japão as principais áreas industriais do Japão situam-se próximo ao litoral do Pacífico na costa leste Essa concentração industrial na costa leste japonesa deve-se ao volumoso comércio baseado nas exportações automóveis eletrônicos e equipamentos de comunicação e importação de matérias primas que abastecem as fomentas indústrias japonesas o maior e dinâmico polo industrial localiza-se na megalópole da ilha de Honshu o Japão vocês já devem saber vocês já devem ter até visto estudado um pouco sobre isso sobre o o Japão que nesse caso ele é formado por ilhas ele é um arquipélago formado por várias ilhas e a matéria-prima lá é muito escassa certos tipos de matéria-prima é muito escassa por esse motivo o polo tecnológico lá no Japão ele depende muito mesmo dessas matérias-primas provindas através de importações então ele vem muito acaba sendo abastecido por essas importações então quando se fala das indústrias como uma indústria de automóvel automóvel produção precisa de ferro eles não são grandes produtores de ferro então eles precisam comprar o aço ou precisam comprar o ferro para transformar em aço então por isso o Japão é um dos países que é ponto aqui de saída do nosso minério e vai direto para o Japão para ver essa transformação então muitos dos carros que são importados a gente vai ver carros eletrodomésticos eletrônicos que estão ali provindos de países como o Japão ou até mesmo a China muitos deles o ferro veio daqui foi retirado daqui mas levado para lá foi dado foi transformado pelo processo de transformação por siderúrgica transformado no aço e acaba sendo exportado e talvez até muitos desses carros que você vê aí algo como algo como Honda um Honda chega aqui no Brasil o material a matéria-prima dele talvez tenha saído aqui mesmo de dentro do nosso país o apoio dado pelo governo japonês foi um dos alicerces do progresso da indústria japonesa inúmeras empresas multinacionais transnacionais japonesas expandiram seus negócios e se espalharam pelo mundo como eu falei é o caso da Honda que carros motos esse material a matéria-prima mas todos eles vocês percebem que ele a empresa japonesa o cinturão o polo japonês de tecnologia essas multinacionais elas tendem a ter algo como principalmente com a questão de uso de na produção de carros tá aí a Mitsubishi Nissan a Honda a gente vê a última aqui a Toyota todas elas cada uma delas aí a gente percebe que é produção de automóveis que necessita da matéria-prima que é comprada toda essa matéria-prima é comprada de outros países não é só do Brasil mas de outros países porque eles não a produção a extração de minério deles é praticamente nula o país o Japão ele tem assim como digamos matéria-prima uma das maiores benesses que ele tem é justamente a questão do grande mar a grande costa marítima ou seja a pesca que eles têm além disso por esse motivo que o país o Japão acabou tendo em si o estudo em si ou seja os projetos a pesquisa como uma grande uma grande modo de evoluir o seu país então empresas como Sony Canon cada uma dessas aqui e várias outras elas necessitam ter essa pesquisa toda em si ou seja evoluir não é à toa que o Japão é considerado um dos países que tem sua tecnologia uma das mais evoluídas produtos de alta tecnologia a robótica lá tem também principalmente a Honda eu acho que eu já cheguei a mostrar para vocês aqui em uma aula o caso da inteligência artificial da Honda a Honda tem um robô que é o é o Asimo façam essa pesquisa gente deixo isso aqui para vocês pesquisarem Asimo é um robozinho feito pela Honda esse robozinho ele serve para tem corpo tudo mais ele consegue fazer algumas tarefas como varrer uma casa uma coisinha outra e eles estão evoluindo há mais de 20 anos esse robozinho para que ele seja algo como serviçal para que você possa comprar ele como se ele fosse um trabalhador mesmo para estar na sua casa depois façam essa pesquisa vocês vão encontrar o Asimo um robozinho até muito bonitinho e já tem nele sua própria inteligência artificial Japão é o país que mais investiu no processo de robotização industrial do mundo o que permitiu automação no processo produtivo criou seus próprios tecnopólos sendo o mais importante o de Tsukuba a gente vê aqui uma uma fabricante produzindo ali se a gente vê um robozinho ou seja que ele consegue fazer praticamente toda a questão da solda de forma automática a gente vê isso não é nem questão só do Japão a gente vê isso nas indústrias automobilísticas que toda a questão de solda feita em um bloco de um carro toda a questão sobre a solda de blocos de carro elas são feitas automatizadas elas são feitas por esses robôs automatizados qual a motivação para isso? porque ela é precisa até mesmo gasta a quantidade de solda que vai ser efetuada ali naquele ponto vai ser sempre a mesma quantidade eles não vão errar ali não vai ter diferenças de uso não vai ter esquecimento porque é um algoritmo que está mandando fazer aquilo e é passado por todo ele então toda essa questão de como a solda é feita sempre seguindo o mesmo padrão nunca será esquecida e por isso eles acabam sendo sempre repetindo isso aumenta até o nível de segurança e qualidade a gente vê aqui a cidade de Tsukuba nessa segunda imagem que é o tecnopolo japonês que eu falei nele tem não somente empresas como automobilísticas mas a gente também tem os grandes centros ali de estudo de pesquisa também fazem parte ali desse do centro de Tsukuba regiões do planeta como os países emergentes e os tigres asiáticos possuem também tecnopolos a gente não deve ficar só para algo como Japão Europa os Estados Unidos mas existem também os tigres asiáticos bem provável que vocês já estudaram isso lá na disciplina de geografia esses polos tecnológicos surgiram com a presença de empresas multinacionais transnacionais que expandiram seus negócios nessas regiões e a gente vê aí tem uma fábrica dessas motonetas lá em Singapura nessa imagem aí a gente vê que muito desses produtos vem até mesmo de estados como Singapura e além disso a gente tem que entender o seguinte por vezes a gente acha não eu não tenho nada que vem desse país nada que vem de algo como por exemplo a ilha de Taiwan não tem nada não tem nada o seu processador do seu computador e veio de onde vocês devem estar acompanhando as notícias que aquele esse mal estar entre Taiwan China e Estados Unidos o que está acontecendo agora que é justamente Taiwan ele é sem dúvida nenhuma o local onde tem maior produção de processadores no mundo é ali que acontece é onde a Intel é onde os processadores acabam sendo feitos matéria-prima todo o processo é feito ali e aí a gente acabou o resto do mundo vamos dizer o mundo todo acabou ficando meio que refém na questão de processadores para a ilha de Taiwan por causa desse mal estar que a China até ameaça fazer essa tomada em cima da ilha de Taiwan existe até esse medo generalizado da falta de processadores nos últimos tempos os valores sobre placas de vídeo os valores sobre processadores subiu por que? justamente pela especulação de uma possível falta de processadores inclusive nessa última semana o próprio Estados Unidos mostrou que vai fazer está fazendo um investimento bilionário em cima da pesquisa de processadores dentro dos seus polos tecnológicos porque eles não tinham a produção indústrias da mesma quantidade que Taiwan não tinha ali dentro dos seus próprios polos tecnológicos e aí esse investimento é justamente para acabar com essa dependência da ilha de Taiwan porque justamente a ilha de Taiwan é tão próxima da China e a China acredita eles dizem que Taiwan é um território pertencente a eles e aí para nós aqui para nossa área aqui no Brasil ou América Latina inicialmente países da América Latina sobretudo o Brasil Argentina e México foram palco para a presença dessas empresas visto que apresentavam infraestrutura transporte comunicação e energia para atraí-las além de uma política caracterizada por incentivos fiscais abertura econômica aí está aí a fotinha da zona franca de Manaus é interessante aqui no Brasil nós temos esse grande polo tecnológico aqui a zona franca de Manaus onde muita tecnologia é produzida ali onde muita produtos até mesmo empresas como por exemplo a Tectoy produz justamente ali na zona franca de Manaus e é importada aqui a LG também está na zona franca de Manaus ela tem uma grande empresa uma grande indústria dentro da zona franca de Manaus e o interessante é que Manaus ele fica distante do mar ou seja os veios que normalmente se diz é justamente a questão do transporte ela se mantém distante disso ela está distante disso então qual foi o grande intento da criação da zona franca de Manaus poderia ter sido em qualquer outro lugar poderia ter sido aqui no nosso nordeste já que temos aqui todo o mar aqui o pacífico aqui todo o mar aqui ao nosso lado ao nosso arredor poderia ter sido isso e aí no caso aqui justamente é o incentivo fiscal o incentivo fiscal que até hoje em dia ainda é dado em cima ou seja retirada sob impostos de produtos que são criados ali até mesmo a taxação em cima de produtos que são importados de outros países para que mantenha a compra desses produtos aqui feitos na zona franca de Manaus é isso que faz as empresas investirem e irem para esse nosso polo aqui no Brasil Brasil em meados em meados da década de 60 esse processo voltou-se para o extremo oriente e sudoeste asiático o crescimento dessas regiões alicerçou-se na associação de empresas privadas e o governo a partir da década de 90 priorizaram a instalação de empresas de alta tecnologia como componentes para computadores e micro microeletrônicos a gente pode dizer que estes o sudoeste asiático ou seja essa migração aí acabou justamente porque países como os Estados Unidos os polos ali na Europa e o próprio Japão já existia aquele grupo ali fechado e aí esses países emergentes como os tigres asiáticos ou até mesmo aqui vendo aqui a América Latina tiveram que participar disso também nesse sudoeste asiático a gente vê até grandes empresas empresas multinacionais estão tomando o mundo todo e que fazem parte daquele grupo podemos destacar nos polos tecnológicos Bangalore na Índia a gente tem ali a grande produção ali também dentro na Índia principalmente de tecnologia software a gente acha sempre que a Índia é um país muito pobre não é a questão de desenvolvimento de software também é muito bom o polo tecnológico sul-coreano marcado pela presença de empresas como Samsung e a Hyundai entre outras é até estranho dizer isso mas Samsung por muitas vezes quando a gente lembra a gente vê assim a Samsung nem parece ser da Coreia a gente fala a empresa coreana é uma empresa coreana que praticamente dominou o mundo e que bate de frente com outras empresas como a própria Apple lá dentro mesmo da Coreia o Samsung é mais vendido é o celular o smartphone é o produto mais vendido do que outras outras marcas como a própria Apple dentro do próprio país além de se a gente for ver na questão de polos os polos tecnológicos eles tem essa fluência essa entrega de de novas pesquisas para outras empresas e aí vendo esse ponto até mesmo há uns três anos atrás as câmeras a tecnologia das câmeras que vinham no iPhone provinha era tecnologia provida da Samsung não é à toa que a própria Samsung a gente vê aí que quem tem Samsung sabe que uma das melhores coisas que a gente normalmente encontra dentro de de celular dentro do smartphone Samsung são as câmeras uma das melhores coisas ele pode ser lento pode ser aquilo e outro mas câmera sempre é uma das melhores coisas que a gente encontra nos produtos da Samsung por quê? porque o investimento era alto em cima da pesquisa das câmeras porque eles estavam alimentando toda a tecnologia era o processo da criação dos iPhones aí até uns três anos atrás a Samsung acabou quebrando o contrato partiu para tecnologia própria e o iPhone ele partiu para uma outra empresa que eu não recordo o nome agora que produz essa tecnologia para eles a gente vê aí essas empresas que a gente por muitas vezes a gente até não acha que é isso mas a Coreia do Sul tem ali essas duas grandes empresas a Samsung e a Hyundai cinco maiores empresas de tecnologia no Brasil aqui no Brasil a gente vê um ranking de empresas de tecnologia liderado por duas companhias da área de telefonia no caso a Vivo e a Claro seguidas pela HP Brasil a IBM Brasil e a Oracle Brasil a gente vê que são as empresas grandes mas que não são naturais aqui do Brasil cada uma delas aqui como a gente vai ver na história de cada uma delas não são naturais aqui do Brasil são empresas que criaram sedes aqui dentro do Brasil e que tem a sua alta rotatividade e produção aqui dentro do nosso país primeira delas a Vivo fundada ali em 2003 essa empresa telefônica ali ela não é como eu disse não é natural do Brasil ela vem justamente do conglomerado de outras empresas mas principalmente a Telecom que vem ali do Portugal essa empresa comercial chega aqui com o nome de Telefônica Brasil ela não veio com o nome de Vivo mas era Telefônica que é uma concessionária de telefonia fixa móvel internet de banda larga e TV por assinatura ela tem todos esses produtos aí TV tem banda larga e a questão de telefonia fixa também com a telefônica principalmente ali no sul do Brasil essa parte da telefonia fixa está presente em todos os estados brasileiros com tecnologias que vão desde o GSM 3G 3G plus 4G e agora chegando com 5G ainda possui telefonia fixa como falei ali São Paulo que é a telefônica é sediada ali em São Paulo e seu valor de mercado chega a 96.6 bilhões a Claro Carlos Slim fundou a Claro em 19 de setembro de 2003 e conta com o serviço de telefonia móvel fixa banda larga fixa banda larga vou colocar uma vírgulazinha bem aqui por assinatura sendo pioneira na tecnologia 5G foi uma das primeiras que implementaram o 5G aqui dentro do Brasil além de trazer produtos também sabe que a grande dificuldade por enquanto para quem está esperando utilizar a telefonia com o 5G a velocidade do 5G a grande dificuldade por enquanto é os aparelhos a gente tem uma média de uns 30 aparelhos 30 modelos de aparelhos de smartphone aqui no Brasil que pegam o 5G e esses aparelhos não estão baratos não estão ainda muito caros então chega pelo menos para mim ainda não dá não vou esperar mais uns anos aí chegar o mais baratinho porque por enquanto eu fico ali no meu 4G está de boa mas a Claro foi que trouxe inicialmente esse projeto aí do 5G ela é de propriedade original da empresa América Móvel de telefonia mexicana fundada anteriormente por Carlos Slim atualmente é uma das maiores empresas da telefonia do Brasil devido a sua fusão com a NET e a Embratel ela acabou canibalizando aí essas duas outras empresas a NET e a Embratel além de ter feito esse processo de compra da NET em Bratel não está falado aqui mas a gente sabe que a Oi também ela acabou abrindo falência e ela foi dividida em vários pedaços várias partes dela ela continua com o nome Oi mas ela é pertencente de outra por exemplo na área que estamos aqui parte dela ela é da Vivo a Claro também chegou a tomar alguns pedaços e tem também a Tim que tem parte também desse processo aí da Oi HP Brasil HP Brasil é a empresa matriz que sempre foi a Helden Packet que é a empresa natural dos Estados Unidos que é conhecida como HP é uma companhia de tecnologia da informação multinacional americana e porém em 2015 houve a divisão ela dividiu-se em HP Inc e a Helden Packet Enterprise virou duas empresas foi apenas em 75 a criação da primeira unidade produtiva da HP no Brasil ali em Campinas em São Paulo hoje seu principal produto são os computadores então a HP todo produto aqui que a gente encontra notebook a questão sobre computadores desktop que a gente conta da HP são produzidos normalmente aqui dentro do Brasil a não ser que seja um modelo um modelo que não está sendo produzido aqui um modelo externo mas a grande maioria de computadores que vai encontrar da HP dentro do Brasil foi produzida está sendo produzida por sua sede aqui no Brasil não é à toa que é uma das maiores empresas aqui dentro do Brasil a IBM Brasil marca que alcançou um centenário de vida foi fundada em 1911 pelo empresário Charles Flint fundadores e pioneiros das diversas tecnologias sua invenção que transformou a história foi o desenvolvimento do computador para o que conhecemos hoje inclusive a IBM lá nas aulas do tipo as aulas de arquitetura eu contei um pouquinho da história da evolução da IBM e a gente sabe que um dos primeiros computadores ao nível venda para empresas nível público até a questão sobre o Olerite foi criado ali pela IBM é uma empresa muito antiga 1911 e que antes dela já existia ali o tal do Olerite que era o início era o início de tudo da empresa IBM a IBM ela chegou aqui no Brasil o escritório fica ali no Rio de Janeiro ela foi no seu início porque ela estava em uma ela estava acabando indo para todas as outras empresas vendendo a sua máquina de era criação de Olerites de pagamento em todas as outras empresas pelo mundo e aí chegou no Brasil aqui praticamente no seu início e aí prestando serviços públicos para outras empresas Oracle a Oracle sempre é lembrada como banco de dados sempre quando fala de banco de dados a gente lembra da Oracle fundada em agosto de 77 por Larry Ellison Bob Miner e Atwoods inicialmente tinha o nome de Software Development Labs SDL e prestava consultoria a empresa é hoje especialista em desenvolvimento e distribuição de soluções de banco de dados tendo a CIA como seu primeiro cliente atua com bancos de dados tanto para clientes privados quanto para órgãos públicos a Oracle é uma das maiores do mundo e seu setor a empresa começou a operar seu data center no Brasil ali em 2015 percebam só de todas as outras empresas eu falei da HP falei da IBM a IBM está praticamente mais de 100 anos aqui dentro do Brasil mas a Oracle acabou de chegar e já é uma das maiores do Brasil então por isso fiquem de olho essa empresa bem aí ela está ainda em expansão apesar de ser uma das maiores já vista como uma das maiores do Brasil ela continua em expansão não digo nada que nos próximos cinco anos ela seja a maior aqui de investimento dentro do Brasil principalmente principalmente na área de desenvolvimento de software então fiquem de olho se vocês puderem fazer até entrar no site da própria Oracle lá tem cursos gratuitos cursos gratuitos na nossa área vai lá tem curso de gestão tudo de graça gente por quê? porque ela quer que você estude a informática que você entende tecnologia para você possivelmente seja um dos funcionários dela no futuro então depois dá uma olhadinha lá no site da Oracle vocês vão encontrar muita coisa legal lá falando de coisas legais vou falar para vocês de uma dica de um site fico falando para vocês que no Brasil tal empresa veio tal empresa está contratando acabei de falar que a Oracle é uma das maiores do Brasil e possivelmente no futuro vai estar contratando gente até aqui do Nordeste não duvido nada dela trazer até sedes aqui para o Nordeste porque ela está realmente dominando essa parte de tecnologia de bancos de dados é considerado um dos melhores bancos de dados mais seguros tanto que um dos clientes é a própria CIA aí pensando nisso eu já tinha falado para vocês que a Dell está aqui no Brasil e a Dell está trabalhando ali em Fortaleza ela abriu uma sede ali em Fortaleza e está principalmente não na produção de computadores mas ela está na construção de softwares desenvolvimento ela está aqui dentro do Brasil fazendo o desenvolvimento de software experimentando ou seja testando softwares e até mesmo testando programas já prontos então gostaria que vocês guardassem esse endereço pode ser que seja a área que vocês vão trabalhar que é a Lead Fortaleza leadfortaleza.com.br o que que essa Lead ela faz ela é uma subsidiária da Dell aqui dentro do Brasil ali no Ceará está aí o site dela e lá nesse site vocês vão encontrar logo de cara quando vocês entram Lead nossa parece uma escola porque a intenção é essa mesmo que ela seja uma escola e que ela ensine você as ferramentas que a Dell necessita de um funcionário para que assim possivelmente você vá trabalhar com ela porque ela sabe que a nossa área gente a área de tecnologia está em falta de funcionários está em falta de profissionais e isso só tende a aumentar essa falta mesmo com um curso como esse nosso mesmo você procurando sempre vai estar faltando gente aqui está faltando muito tudo está evoluindo mas não tem a quantidade de pessoas estudando tecnologia quanto deveria e aí a Dell já sabendo disso o que ela está fazendo criou essa escolinha dela ali de Fortaleza lá em Fortaleza que nela você tem cursos olha o nomezinho aqui eu amo esse nome gratuito 100% gratuito está lá tem um monte de curso olha os cursos que a gente encontra aqui você vai encontrar principalmente coisas relacionadas a informática tem ali desenvolvimento de sistemas banco de dados ciência de dados suporte técnico quem está fazendo as nossas aulas lá de arquitetura e está gostando tem suporte técnico ali desenvolvimento de pessoas desenvolvimento de pessoas não é só a área tecnológica não é a área humana também eles querem ver essa parte do atendimento informática como um todo quer entender um pouco mais sobre internet quer entender um pouco mais sobre tecnologias tem informática como um todo e se quer aprender só não eu queria aprender inglês tem lá quer aprender alemão tem lá normalmente o mais fácil de encontrar é o de inglês eu já vi até de japonês lá dentro mas o mais fácil dele é o de inglês quer aprender o inglês básico quer estudar um pouco de inglês de forma gratuita tem aí vocês encontram esses vários cursos tudo de graça não tem nada pago porque a intenção da Dell é que você aprenda e vai trabalhar para eles é isso que eles querem o que mais a gente pode encontrar alguns demonstrativos de curso 92 horas de curso nível básico cada um desses são nível básico é porque tem os mais avançados quer começar a construir Java ou seja construir aplicativos em Java dentro do Android tem lá o curso avançado mas ele é avançado ele mostra o que precisa antes precisa você precisa aprender algo mais simples como por exemplo o HTML e o CSS então ele vai te mostrar cada um desses cursos aqui tudo de graça para vocês lá nesse endereço e aí depois que eu aprendi o que eu faço depois que você aprendeu você dá uma olhada no trabalho conosco que lá tem um monte de vaga pessoa analista de projeto bolsista administração tem vargem tem um full stack esse aqui e o cara aqui vai ganhar no mínimo uns 8 mil contos esse full stack é um programador nível máximo mas tem diversas vagas tem vaga lá dentro até de testador de programa ou seja você procurar falhas em programa tem um monte lá normalmente eles veem algumas como bolsas e outras como emprego mesmo mas isso tudo vem através de você estar fazendo aqueles cursos então uma dica para você ah Hildo eu não quero sair da minha cidade não não quero ir morar em Fortaleza é tudo a distância até o trabalho até o trabalho vai lá aprende estuda depois dá uma olhadinha nessas vagas aí custa nada gente é de graça vai lá dá uma olhada se se interessou em fazer um curso quanto mais cursos com certificados você vai ganhar e aí chega no final você poderá estar até mesmo trabalhando junto a eles turminha vou agradecendo vocês aqui vou deixando a seguinte mensagem vocês perceberam aí que a questão sobre tecnologia no mundo atual ela não tem como escapar não adianta você dizer assim ah na minha cidade não tem condição minha cidade não é evoluída a minha cidade é do interiorzinho isso não importa eu mostrei para vocês que vocês podem fazer então vocês aí fazendo esse curso agora vocês podem fazer curso pode estudar e até mesmo trabalhar diretamente aí da sua cidade então não tem essa desculpa não estudar sempre é o melhor caminho vou agradecendo vocês por ter me acompanhado aqui durante essa nossa aula e a gente se encontra na semana que vem na nossa próxima aula até mais todas as outras